Ae galera, valeu essa danada dessa pimentinha aqui dos Oi Pequen Donuts Arrumando aqui com vocês alguns dos adereços que a gente ganha aqui na época né Justamente, que danada é isso aqui Ah é a florzinha amor, que florzinha A florzinha falando com a Eleonor, dona Aqui com vocês é carnaval, por isso Eleonor está assim, uma pausa Carnaval, beleza galera, aí aqui no Brasil Aí carnaval falando com Eleonor Ae galera, nós retornando a vocês todos aí Aqui da redação novamente com vocês danado Nós aqui da redação fazendo o que sabemos para vocês, meus amados, minhas amadas Aqui da redação fazemos o que aprendemos e dedicamos a vocês danado Vixe Maria Gaia O que foi? Vem cá amor Ela está no seu, é isso que está acontecendo com a minha gatinha É amorzinho meu, danada, bonitinha minha bicha, a minha bichama vai vindo com vocês Aí olha aqui, ela está no seu, olha aqui Ela está no seu, olha aqui Oh baby Oh my baby Papai vai tomar conta do seu vovó, vai tomar conta da netinha Carnaval, vamos nos proteger aqui com vocês Com a netinha dele, netinha não, a filhinha dele Gaia Então, meu amor, minha vida, ela tá no danado do ciclo e começa a gritar, 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 aí eu pego ela no colo para parar de gritar um pouco, porque se eu colocar ela no chão de novo, ela vai gritar, 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 danado, aqui com vocês, dando carinho. Ah, os bichos, justamente, meus amados, minhas amadas, minha gatinha Gaia, tá no cio, danada, eu tenho dois danada ali que fica só rodeando, xeretando, papai Chico e papai Ares, é, ela tem escolha, danada, sortuda, Ei, paiinha, toma conta, mãinha, toma conta, vóinha, toma conta, amor, que que ganha? Que ganha, amor, que que ganha, ela é muito amorosa, a minha danada, ela gosta de mim, como sua. Às vezes, nós temos mais amor dado pelo animal do que pelo próprio ser humano, isso é bíblico. Olha aqui a paciência da minha gata, chamei, ela veio, somos amorosos com os bichos, até os bichos nos sabem, nos conhecem, o ser humano não. Carnaval, galera, se diverte, pula, brinca, aí com vocês, eu aqui com a minha gainha danada, aqui diretamente da redação, fazendo carinho na danada da gatinha, é, vestida no Halloween. Vou mostrar pra vocês que a câmera tá muito pra cima, melhorou assim, muito pra baixo, mais um pouquinho, aí. A câmera agora melhorou, estamos trazendo vocês, minhas amadas, meus amados, a minha bicha. Não, não ganha, tira a unha, não, 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 eu sou humano, não, não, solta o pai, não a unha, solta, não, Nelson, não, ganha, não, love you, love you. Danada, ela é danada, minha gata. Oi. Oh, danada. Oi. Oi, vem cá. Vem cá, amor, vem. Gaiá. Ela fica assim o tempo todo, tem que ficar pegando ela no colo. Ó. Ó, aí, enquanto não dá o dia amanhecer pros gatos, dá nela, é, fica, tem tempo todo, danada. E nós de abóbora aqui, vestir de abóbora, fazendo programinha para vocês, meus amados, meus amados. Aqui da redação, Dudu, alegria, é carnaval no Brasil. Nós dedicamos a vocês aí no Brasil, as festas. Ixi, maria, tem que falar com o bolo de manhã, Dudu. Alô, galera, valeu, carnaval, danado esse microfone. Alô, Silva. Carnaval, danado, carnaval, galera. Aí, brinca, brinca com segurança, justamente, põe a camisinha no danado, põe a camisinha na bichana, joga a fágua nessa danada, toma um banho frio, que é melhor do que se engravidar, filha. Se não, nove meses depois, vocês vão ficar tudo assim, igual essas abóboras aqui, vai ficar tudo assim. Isso, depois aí vai sair, não pode, não. Dudu, alegria. Ah, Brazilian Times, um jornal bom para vocês. Aqui na redação, brasileiras, juntinho de vocês, danado, aqui com vocês, da redação, continuando o que fazemos, o que aprendemos a fazer para vocês, danado, carnaval. Vamos aproveitar, vamos cair na furia, vamos cair na gandaia. Mas lembra, lembra que nessa furia, nessa gandaia, vocês aí com o fogo danado, esse microfone, esse danado, esse microfone, vai vendo. Dedico vocês, meus amados, minhas amadas, tô fazendo aqui despedida dos programas. Mal começou, já vai terminar, porque não temos verbas ruins. As verbas estão nos termos finais, o captamento de verbas para a continuação dos programas estão escassos e nossos programas terão que ter um fim, terrível fim. Já estou com saudade, meus amados, minhas amadas, aqui da redação, estamos com saudade. Já ficou mal, começou, já vai terminar. Assim é, tudo que é bom, passa que nem relâmpago. Justamente, meus jovens, minhas jovens, já repararam que tudo que é bom, vai rápido, é rapidinho, é zip zap. Até aquela vendada, rapidinho, é bom demais. É, então vamos fazer e ser sincero com todo mundo. É, isso mesmo. Vamos ser realistas, vamos conversar mesmo através de códigos que vocês entendem, danados. É, tem que ser bem dado, porque maldado não adianta não, negócio de galo. Tem que ir pra dor, não, aí não, danado. Trem é bom, mas tem que ser bem dado, senão, danado, 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 carnaval, passe e não vale. Danado, carnaval, isso. Hoje é carnaval no nosso país, dedicamos a vocês aí, as serenatas, vocês que têm mais conhecimento, tá através, aí vocês estão vendo as nossas apresentações, as nossas, é porque hoje está acontecendo um empecilho aí nas estradas, e os nossos, é, os nossos, é, como é que se fala? Sai daí, danado, o nosso, sai da câmera, isso. Os nossos sanagrafistas, os nossos amadores, os nossos iluminadores, os nossos contrarregras, estão tudo de férias, isso. Nós estamos trabalhando, nós somos mil e uma, mil e uma utilidade para vocês, alegrar todos vocês, meus amados, meus amados, já fazendo e despedindo do carnaval. Alô, alô, galera, aquele abraço, todos vocês aí no carnaval, danada, apaga o fogo da danada. Lembrando todos vocês, meus amores, que não esquecendo do dia a dia com seus filhos, com suas filhas, nós temos que nos educá-los e educar nós também, danada. Fazendo uma serenata aí para eles, mandando eles, eu tomar cuidado, cuidado é muito, é pouco. Que pouco cuidado, que danado é isso aqui? Que fio danado é esse? É o fio. Ai, está pegando o meu olho, danado. Que danado está acontecendo no meu olho aí? Estou enxergando, não, meu? Estou ficando cedo. Danada, abre os olhos, abre os olhos. Banado, obrigado a todos vocês, tenham um bom dia. Programa Dudu Alegria. Obrigado.